Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jader É... Pedir pra vocês uma coisa, se você não é inscrito, se inscreva E se você já é inscrito, ative o sininho aí, véi Porque quando a galera tá se inscrevendo Não tá indo a notificação, beleza? Eu tô parando aqui no posto pra abastecer essa aveira Que ela entrou na reserva agora, beleza? Beleza? Eu vou fazer uma média de consumo dela Coloca cinquentão pra mim, por favor, amigão Gasolineão Gasoline Ela acabou de entrar na reserva Vou tá abastecendo só cinquenta reais aí Pra tá fazendo mais ou menos um consumo médio Só pra ter uma noção Cinquenta reais Dá uma conferida aqui no painel Pra vocês verem como que fica mais ou menos o painel E eu já zerei o odômetro pra tá fazendo o cálculo aí Da quilometragem que eu consigo andar com cinquenta reais Aí depois eu passo a litragem que foi colocada Assim que entrar na reserva de novo Já eu posso fazer o cálculo Beleza? Segue a foto aí do painel, ó Beleza? É nóis, falou Fala galera, beleza? Então, tamo de volta aí É... Andei caçaveira aqui Ela deu aproximadamente Cento e setenta e seis quilômetros Com aqueles mesmos cinquenta reais de gasolina Eu andei metade e metade Metade na pista e metade na cidade mesmo Consumo dela eu vou tá fazendo o cálculo aqui Mostrando pra vocês quanto que deu mais ou menos Beleza? Vê até o final aí pra conferir os valores É nóis, falou Fala galera, beleza? Então, como prometido Eu vou tá fazendo um cálculo pra vocês aí De quanto que a saveira fez De consumo médio Colocando apenas cinquenta reais de combustível Que no caso foi gasolina Que deu treze ponto noventa e sete litros Como confere na imagem aqui Então, qual foi a quilometragem? Que nem a foto que eu postei pra vocês Vou fazer o cálculo aqui Segue conosco Foram cento e setenta e sete quilômetros rodados Eu divido pela quantidade de litros que foi colocado, né? Assim que bateu a reserva Foram colocados treze ponto noventa e sete litros Então galera, ó Consumo médio rodando cinquenta por cento na pista e cinquenta na cidade Foi de doze ponto seis quilômetros por litro Um excelente resultado Eu jamais imaginaria que tava acontecendo isso Essa média aqui Claro que não é um teste ideal, né? O ideal seria fazer com tanque cheio Mas aqui dá pra ter uma noção Ela tá fazendo um consumo ótimo Por que deu um pouquinho elevado do doze ponto seis? Porque eu rodei pista, né? Eu acredito que se eu tivesse feito apenas cidade Que se consuma aqui cairia pra dez ou até onze litros Mas mesmo assim é um padrão ótimo Um carro fazer dez, onze ali tá ótimo No caso aqui fez doze Perfeito Rodando só na rodovia aqui Eu acredito que ela chegaria a uns treze e meio, quatorze Então recomendo Saveiro Surf Econômica Gostei dessa média aqui, beleza? Curtam aí Agora que eu vou fazer um inbox de um produto que eu comprei pra saveiro aí Não exatamente pra ela Mas vou usar nela E os produtos que eu utilizo pra lavar a saveiro Que uma inscrita me perguntou Ah, quais são os produtos que você utiliza pra tá lavando a saveiro Pra cuidar dela, beleza? Eu vou tá gravando, mostrando todos e pra que que serve cada um Confere aí agora É nóis, falou! Então galera, beleza? Se vocês curtiram o vídeo aí do consumo médio Já deixa o like pra ajudar o canal, beleza? E segue o inbox da lavadoria de pressão que eu comprei pra tá lavando a saveiro Que a minha é antiga aqui, beleza? Acompanha aí! É uma lavadorinha pequena Mas pra carro é melhor do que uma mangueira comum A mangueira comum ela faz muito risco no carro Vou mei rápido, ó Prolongador Aplicador de espuma Passar aqui Passar aqui que é caixão, né mano? Vou usar A pistola de pressão, né? Tem 6 metros da mangueira Manualzinho Aqui está ela, ó Não é muito pequena não, deve ter uns 60 centímetros de altura, beleza? E as rodinhas tem que montar Beleza? Isso aí É... Deixa eu guardar aqui pra... Tá utilizando espaço aqui Atendendo aos pedidos lá da inscrito que pediu os produtos Que eu uso pra tá limpando Vou tá mostrando pra vocês agora, beleza? Agora que eu me deparei o tanto de coisa que eu tenho pra lavar o carro que eu não sabia Tanta coisa que eu uso A parte... Parte boa disso é que o... Você evita que... De... Surgir novos riscos no carro Por isso que eu utilizo tanto produto Porém a lavagem fica muito mais demorada Isso daí é ruim Eu vou lavar um carro e levo mais de duas horas, entendeu? Mas o carro vai sempre ficar em boas condições Então acompanha aí o vídeo de... Dos produtos Aqui ó... Isso aqui é o shampoo que eu utilizo Pra tá lavando o carro Esse outro shampoo aqui Juntamente com... Com esse negócio aqui Eu aplico a espuma no carro pra tá removendo a sujeira mais grossa Para depois enxaguar ele Aí com o shampoo já no carro Eu uso essas duas luvas pra tá lavando ele Por final Eu tiro o excesso da água com esse raspador de silicone aqui E venho e seco o carro com essas toalhas Uma porrada de toalha aqui É tudo microfriba Pra evitar risco também Próximo passo Quando eu faço polimento do carro Eu uso esse produto aqui ó... Pra tirar os riscos Aí vem esse... Que é... Dá um... Um efeito mais... De brilho no carro, né? Espelhamento E com essa espuma aqui Nesse aplicador, né? Eu aplico a cera de proteção no carro Pra tá protegendo a pintura E tudo o serviço que foi feito Tem esse produto aqui Que eu comprei hoje Que é... Um toque final É só você vai num evento Você pega... Com esse borrifador Você passa essa cera aqui Ele dá um brilho no carro E você remove com a própria toalhinha Não funciona tanto como uma cera Mas... É mais pra uma limpeza... Rápida, né? Este outro produto Eu uso pra passar nos plásticos do carro Que não agride, né? Não estraga, não resseca Painel, para-choque As molduras da Surf, no caso Esse outro Eu uso pra tá limpando os vidros Ele é anti embaçante Tira as outras marcas Por final, o pretinho O pretinho é esse que eu uso, ó Gosto dele porque ele dura bastante Não encontra muito facilmente E... Esse é o APC que eu mostrei pra vocês Na lavagem do motor da Saveiro Ele usa como um desengordurante Limpa o banco, o motor Tudo que é peça que eu acho que tá suja Eu passo ele antes Pra depois estar limpando com o produto Beleza? É isso aí Espero ter ajudado vocês Beleza? Se gostou dá um like aí Se não é inscrito Se inscreva e ative as notificações E se você já é inscrito Procure ver se tá ativado lá As notificações, beleza? É nóis, falou Até o próximo vídeo Tchau